Estava longe dos caminhos do Senhor Perdida andava, sem saber o que fazer Queria Deus, mas não deixava o mundo Sem rumo estava, sem saída a encontrar Mas um dia brilhou a luz no meu caminho E a Jesus saia procurar Quando achei, olha só o que Ele disse Meu filho volte, pois eu vou te ajudar Parecia mais um sonho de realidade O meu Deus chegou e fez o sol brilhar Aquilo que era morto Ele fez viver E em minha vida Eita, glória a Deus, bom dia povo de Deus Bom dia, bom dia, bom dia Amados queridos de Deus, bom dia Bom dia, Pai do Senhor Jesus Inscreva-se aqui no canal, por favor Dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Dê o like para você ajudar a propagar A palavra de Deus e a recompensa é certa Bom dia, bom dia Bom dia Nós vamos falar hoje sobre duas coisas importantes As duas vontades Esse tema é um tema muito interessante para você ouvir E compreender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida Para a minha vida, para as nossas vidas, né amor? É sim Qual é a vontade de Deus, amados? Deus nos criou para quê? Deus criou o homem e a mulher e colocou aonde? Num paraíso Então quando se fala em paraíso Nós já imaginamos logo de cara que o paraíso é um lugar maravilhoso, né? É sim Todo lugar que você vai, que acha bonito, você fala É um paraíso, né? Aí Deus está preparando o quê? Uma cidade santa Onde as ruas são de ouro e os muros são de jaspe Onde não tem choro Onde os rios são transparentes e as águas são correntes Então assim, a vontade de Deus é que o homem viva na sua presença E desfrute de tudo aquilo que Deus tem para ele E quando eu digo homem, é homem e mulher Essa é a vontade de Deus Deus queria que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso? Claro que não Deus não os criou para isso Deus os criou para viver permanentemente a vida toda no paraíso Mas aí entrou quem? Entrou o inimigo trazendo o pecado da desobediência E atrapalhou a vida de Adão e de Eva Que foram aí O que foi que Deus disse? Você vai ter que trabalhar com o suor do teu rosto Para ganhar o pão de cada dia E a mulher, você vai ter filhos com dores de parto, né? Assim Estabeleceu-se ali uma vida sofrida Uma vida cheia de dores Para Adão e para Eva Exatamente por causa do pecado Mas hoje eu quero falar para você aqui de algo maravilhoso Que é a vontade de Deus aliada à vontade do homem A vontade é a capacidade que todos nós seres humanos temos De escolher e decidir sobre fazer alguma coisa ou não fazer Deus nos criou com essa habilidade interior Com esse poder de decisão E a palavra dele nos impulsiona a tomarmos as decisões corretas Mas infelizmente desde a queda o nosso querer foi corrompido Nem sempre a nossa vontade é boa Por isso precisamos compreender qual é a vontade de Deus Para vivemos de maneira maravilhosa Deus quer que os filhos dele vivam como estão vivendo hoje Está aí o craque, o K2, o K9, o craque, a maconha, a cocaína Está aí os roubos, os assassinatos Deus quer isso? Não, de forma nenhuma Deus quer que o homem seja a sua imagem e semelhança E que tenha uma vida de santidade próspera Deus quer que cada um de nós tenhamos vida longa Cheia de prosperidade Mas a nossa vontade corrompida pela desobediência Leva-nos às vezes ao engano E quem é que nos liberta? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertar A verdade é Jesus Cristo É a palavra, é o verbo de Deus Por isso que muitas pessoas vivem a vida de engano Buscando a felicidade onde não vão encontrar Quem é que vai encontrar a felicidade em drogas? Em bebida alcoólica? Em noitadas? Baladas? As pessoas vão para a balada Passam a noite lá Gastam dinheiro Acabam com sua saúde Adquirem doenças Da mesma forma as pessoas que entram nas drogas Perdem a sua família Perdem o apreço Perdem a moral Perdem o caráter Perdem tudo Quando você sai da vontade de Deus Você vai para a vontade de quem? Do inimigo E a vontade dele é o que? Roubar, matar e destruir Então a nossa vontade Aliada à vontade de Deus Vai nos fazer caminhar por caminhos maravilhosos Nesta vida Cem vezes mais E na outra vida Uma coroa de salvação Veja aqui o que está escrito em Provérbios 14, 9 Os insensatos zombam Eles zombam da ideia De reparar o pecado cometido Mas a boa vontade está entre os justos Olha o que é que aqui está dizendo Que os insensatos Aqueles que não tem Deus Que não tem a luz da palavra Eles zombam da ideia De reparar o seu pecado cometido O que é reparar o pecado? É pedir perdão a Deus É se arrepender e ser perdoado Mas a boa vontade está entre os justos Quem são os justos? Aqueles que foram justificados Pelo sangue do Cordeiro de Deus 1 Pedro 2, 15 Pois é verdade Pois é da vontade de Deus Que praticando o bem Vocês silenciam a ignorância Dos insensatos É da vontade de Deus Que você seja honesto Que você seja correto Que você seja uma pessoa boa Para calar a boca Daqueles que são insensatos Quem vive na insensatez Vive fazendo loucuras Contra ele E contra as pessoas Que participam da sua vida Aí quando diz calar a boca É porque você Como filho de Deus Se porta de uma maneira diferente E eles vão ver Deus na sua vida Quer queiram, quer não Olha o salmista no Salmo 103 No versículo 21 O que é que diz? Bendiga o Senhor Todos os seus exércitos Vocês, seus servos Que cumprem a sua vontade Bendiga o Senhor Glorifique a Deus Os servos do Senhor Que fazem parte do exército de Deus Aleluia Os servos de Deus Que são chamados Para a grande batalha De ganhar almas Para o reino de Deus A grande batalha De enfrentar os infernos Você já pensou Qual é a coisa mais importante? Um dia Meu filho Gabriel Quando era muito jovem Ele dizia Pai, eu quero ser astronauta E o tempo foi passando E ele Pai, eu quero ser engenheiro Pai Você sabe como é que é criança Criança sonha com tudo aquilo Que ela admira E um dia eu falei para ele E essa palavra Entrou no coração dele Eu disse Filho Mais importante Do que qualquer formação profissional É você ser um ganhador de almas O que você pode ser Exercendo qualquer profissão E ele tomou isso para ele E Deus o abençoou E ele se transformou Em um ganhador de almas Eu glorifico o nome do Senhor Por isso Ele está fazendo A boa, perfeita E agradável vontade de Deus Mas pastor Eu preciso deixar minha profissão Não Na sua profissão mesmo Você vai ser um ganhador de almas Por quê? Porque as pessoas verão Deus Na sua vida Dentro da profissão Que você exerce Verdade Efésios 5,17 Portanto Não sejam insensatos Mas procurem compreender Qual é a vontade do Senhor Está aí Qual é a vontade de Deus Eu tenho que entender Qual é a vontade de Deus Vocês têm que entender Qual é a vontade de Deus Qual é a vontade de Deus É que eu seja um bom pai de família Que eu seja um bom avô Que eu seja um bom esposo Que eu seja um bom crente Que eu seja um bom irmão Essa é a vontade de Deus E o que é que eu vou ganhar Por fazer a vontade dele Eu vou ganhar exatamente Uma vida Muito em paz Com todo mundo Tranquila Sossegada Uma vida direcionada Pelo Espírito Santo Eu vou levar uma vida de paz E vou estar em comunhão Com Deus e com os homens Segundo a Coríntios Capítulo 5, versículo 9 Por isso Temos o propósito De lhe agradar Que estejamos no corpo Que o deixamos Propósito de agradar a Deus Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Não sabeis vós Que sois templo e morado do Espírito Santo E que o Espírito Santo habita em vós Se você destruir o templo de Deus Que é seu corpo Deus o destruirá Então as pessoas que estão no mundo do pecado Das drogas Da bebida Elas estão destruindo o templo de Deus Verdade Estão contra a vontade de Deus Provérbios 31, 17 Entrega-se com vontade ao seu trabalho Seus braços são fortes e vigorosos Está dizendo que aquele que trabalha para Deus Deus os fortalece Deus os faz forte Salmo 37, versículo 6 Ele é sempre generoso E empresta com boa vontade Seus filhos serão abençoados Deus é bondoso É generoso Aleluia E dá de boa vontade E seus filhos serão abençoados Às vezes você diz assim Ah, mas esse mundo está muito cruel Está muito difícil A gente não pode nem fazer o bem As pessoas são ingratas São complicadas São isso, são aquilo E nós às vezes ficamos arranjando mil desculpas Para não fazer o bem Mas olha o que é que Deus fala Na sua santa palavra Em 1 Pedro 3, 17 É melhor sofrer por fazer o bem Se for da vontade de Deus Do que por fazer o mal É melhor sofrer por fazer o bem Do que sofrer por fazer o mal Porque quem faz o mal sofre Quem é que é feliz fazendo o mal? Por quê? Porque no ser humano Mesmo que ele não esteja na presença de Deus Mas ele tem a partícula de Deus na vida dele E fazer o mal não faz bem a ninguém Até mesmo o mais vil pecador O pior dos bandidos Como a gente costuma chamar Dos marginais Eles quando fazem o mal Eles se sentem bem Aleluia Olha Marcos capítulo 33 Versículo 35 O que é que diz? Quem faz a vontade de Deus Este é meu irmão Minha irmã e minha mãe Jesus estava dizendo assim Quem faz a vontade do meu pai É meu irmão Minha mãe Somos a família de Deus Nós que somos crentes Somos as famílias de Deus E nós precisamos viver para Deus Nós sabemos que existem muitas pessoas Que são infelizes Sabe por quê? Porque elas não entenderam ainda Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Elas estão buscando a felicidade E muitas coisas erradas Por exemplo A pessoa que está passando por problemas de dívidas Ela vai conseguir ser feliz Se ela for procurar Resolver as suas dívidas Roubando Enganando Tomando das pessoas Não, ela não vai Não vai conseguir ser feliz assim Por quê? Porque ela vai estar fazendo aquilo Que é contrário à vontade de Deus E sendo contrário à vontade de Deus Ninguém consegue a felicidade A felicidade está em fazer a vontade de Deus E nós precisamos buscar isso Quando fazemos a vontade de Deus Deus faz a nossa vontade Às vezes perder é ganhar Quando nós perdemos Nós temos a certeza Que naquela perda Há uma reparação Há uma restituição Há uma bênção de Deus Para nossas vidas Verdade No entanto, pastor Existem muitas pessoas Que fazem o mal E ninguém entende Por que fulano é tão mal? Por que essa mulher é tão má? Por que essa mulher faz isso? Você não entende Que aquela pessoa Ela está má Ela é uma pessoa má Porque ela está vivendo isso Ela não tem Deus Jesus Cristo diz Sejam bons Caridosos Generosos E verão que vocês me pertencem Então uma das características Para compreender De quem é de Deus É ser bondoso Vamos orar agora E a nossa oração É para pedir a Deus o que? Pai Nós queremos pedir a Deus Que o Senhor visite os nossos corações Paizinho Visite o nosso coração Trazendo a tua bondade A luz do teu santo espírito Para vivermos Deus Para vivermos Deus na tua santa e maravilhosa presença Eu sei Paizinho querido Deus amado Que nós temos muito Pai Muito para melhorar Então Deus Nós queremos pedir Que o Senhor nos aperfeiçoe a cada dia Que o Senhor mude Deus O que está dentro de nós Paizinho Nós estamos aqui Te dando autoridade Legalidade Para o Senhor Entrar em nosso coração Deus E tirar Deus Tudo aquilo que não te agrada Mudar o nosso jeito de ser Tira Deus A ignorância A soberba Tira dos nossos corações Aquilo Deus Que nos faz sofrer E que nos está de acordo Com a tua santa vontade Ah meu Pai querido Meu Deus amado Nós precisamos tanto Deus Dessa transformação Essa transformação Deus Que vem do Senhor Essa transformação Deus Que vem através Do teu amor Deus Do teu carinho Por isso Paizinho querido Deus amado Entra no nosso coração E faz a transformação Deus Tira a raiz de amargura Tira o desejo De fazer o mal Tira o desejo De querer Vingança Porque isso Não diz Senhor Que nós somos Seus O que nos diz Que nós somos Filhos de Deus Irmãos de Jesus Cristo É a bondade É o amor Por isso Deus Transforma Nossas vidas Entra Deus Em nossos corações E faz O teu operar Tuas maravilhas Pai nós entregamos Em tuas mãos agora Todos que estão Nos escutando Que estão passando Por problemas De saúde Nós pedimos Que o Senhor Os cure agora Meu Deus No nome de Jesus Cristo Que o Senhor Visite cada um Dos teus filhinhos Dos tuas filhinhos Pai lembra-te Das criancinhas E das criancinhas Que estão enfermas Da vovozinha Da mãe Do pai Da filha Da tia Do tio Do avô Da avó Lembra dos teus filhos Que estão enfrentando Enfermidades Que estão passando Situações difíceis Nós pedimos Deus Em nome de Jesus Cristo Que sejam Cheios Da tua presença Para a glória Do teu santo nome Pai Abençoa Deus Cada um E cada uma Para que sejam Felizes Na tua santa E maravilhosa Presença É isso Meu Deus Que nós pedimos Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com seus Dismos e ofertas Sustentam a tua obra Faz as obras Sociais da igreja Alimenta nossos irmãozinhos Moradores de rua Famílias carentes Crianças humildes Nós pedimos Paisinho Faz Deus O teu querer Realiza Deus A tua vontade Não deixa faltar O pão na nossa mesa Nem o teu amor No nosso coração Abençoa Deus Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa Deus Os que querem Abençoar esta obra E todos que amam Esta obra Pois sabem Que ela é uma obra Que nasceu no teu coração Por isso nós pedimos A tua bênção Hoje E sempre Amém 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 Paisinho querido Amém Glória a Deus Louvado seja O nome de Jesus Muito bem Amados Queridos Daqui a pouco Tem um culto no lar Olha Compartilha aqui Olha Inscreva-se no canal Aqui Compartilhe Seja um canal de bênção Nosso coraçãozinho amor Cheio do amor de Deus Pelos amados Irmãos e irmãs Queridos E a Fátima Que Deus abençoe Beijo Vamos depois mostrar Aqui os peixinhos De Fátima Vamos mostrar no culto do lar Vamos mostrar Um monte de bonequinha Que ela mandou Eu vi uma ovelhinha E disse Essa aqui é minha O resto da pastora Vai dar para as crianças Da igreja Mas aquela ali Eu disse Essa aqui é minha É Que é do casalzinho Nosso E o casalzinho Nosso Coraçãozinho lindo Obrigado Fica na paz Muito obrigado Deus abençoe Fiquem na paz Do Senhor Jesus Glória a Deus É tempo de vencer